Olá alunos, estamos começando o capítulo 9. Nesse capítulo vamos conhecer e entender a importância da política de segurança e como fazer para diagnosticar possíveis falhas na sua criação. Vamos entender como detectar e reparar possíveis vulnerabilidades dentro do contexto dessa política, através do acompanhamento, monitoramento e testes da aplicação das diretrizes. Lembre-se que você tem à sua disposição a tutoria presencial e à distância para tirar dúvidas sobre o conteúdo. Bons estudos e um forte abraço para você!